Boa Tudo vai rolar, vai rolar De certo que as pessoas querem se conhecer Se olham e se beijam numa festa genial Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando o bebê King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Prazer estar contigo Um brinde ao destino Será que o meu signo tem a ver com o seu? Vem ficar comigo depois que a festa acabar Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando o bebê King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Prazer estar contigo Prazer estar contigo Um brinde ao destino Será que o meu signo? Tem a ver com o seu? Vem ficar contigo Vem ficar comigo depois que a festa acabar Na madrugada Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando o bebê King sem parar Tocando o bebê King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Tocando o bebê King then O que é isso?